e aí e aí carlinhos 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 eu te pego eu te pego nas ruedas gramada eu te pego e aí e aí agora não tive não esse carro não gosta de apontar viu eu tava bem de boa vocês vão ver aí no vídeo também esperando o carro do nada ele chega ele é tão silencioso ele entra que a gente nem vê do nada ele dá um susto que misericórdia é uma pena que não saiu muito bem minha cara né meu rosto e aqui foi a mesma coisa com a mãe minha mãe almoçando bem de boa né bem concentrada do nada ele aparece do lado não sei como é que esse homem pisa no chão e não faz barulho porque eu já não sou assim eu sou muito barulhenta se eu piso no chão tô fazendo barulho e é isso minha gente deixa eu mostrar como que tá o tempo fazendo um friozinho aqui que eu tô toda embrulhada aqui com blusa de frio meia e tudo olha o invernando os pássaros cantando aqui mas tá um clima tão gostoso porque tipo assim não tá aquele clima molhado sabe tipo da gente sair e ficar pisando em lama tá bem tranquilo olha o passarinho aqui olha bonitinho cantado dele tá vendo meu jeito aqui dentro de casa praticamente que legal mas não é aquele frio que muita gente tá sentindo por aí né tem muitas regiões aí que o pessoal tá literalmente congelando aqui tá até controlado um dia faz sol sabe tá bem engraçado inclusive de manhã faz sol de tarde chove e assim vai bom minha gente agora vamos para o vídeo de hoje né ali estava minha mãe bem plena comendo seu feijãozinho e boa da cadeira de balanço bem plena né e não sei como que Carla conseguiu entrar ali dentro porque sinceramente eles já estavam do lado dela e ela não viu tava voando tá no mundo da lua bem de boa olhando pros lados olhando pro outro só mastiga na comida que é e aí e aí e aí e aí e aí Que natureza, desgrama! Não, parou, 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 parou! Ele não se contentou, gostou de levar a chinelada. Nem que a trem, minha mãe não me acertou de muito, não. Ali estava eu bem de boa, esperando um carro. Foi eu e minha mãe. E dessa vez ele conseguiu me assustar. Confesso que eu não vi barulho nenhum das pesadas dele também. É isso, caramba! Achei que era o cachorro de verdade. Agora eu não tive não. Fui agora amostrando ele. Tem medo. Não, mas nem seu cachorro mesmo. É isso, caramba! Achei que era o cachorro de verdade. E é isso, minha gente. Meu assunto em um vídeo só. Ó, acabei misturando um monte de coisa. Eu ia postar esse vídeo do susto. Eu digo, mas é tão pequenininho. Eu vou postar. Aí misturei aqui. Tanto assunto que, enfim, né? Ao mesmo tempo também, gente, passando para agradecer aqui. São sete... É sete, é? Sete mil inscritos no canal. Tão feliz, minha gente. Vocês não sabem como. Fiquei muito, muito feliz, né? Bati essa outra meta aí. Já, já. Completamos aí oito mil inscritos aqui no canal. E só agradecer, né? Meu Deus, a Deus e a vocês inscritos que continuam chegando por aqui. E aos que me acompanham diariamente também. Muita gente me desinscreve. Acabo não voltando mais. Mas tudo veio de fazer o quê? É... Hoje em dia o pessoal estava muito focado nesse negócio de vídeo curto. Porque a correria está grande no dia a dia. Eu super entendo. É por isso que eu sou um tipo de YouTube que não fica aqui cobrando que ninguém assista todos os vídeos. Porque a vida da gente é uma correria. Mas o lado bom da história é que se vocês gostam de me acompanhar e querem acompanhar meus vídeos curtos, vão lá no meu Instagram que vocês vão ter acesso a vídeos curtos todos os dias. Vocês vão ver ali minha rotina diariamente, meus stories. Eu interagindo com vocês, dando muita risada, né, Vitória? É. Pede aí pra vocês lá no meu Instagram. Vão lá, gente, no meu Instagram. Porque vocês vão acompanhar meu dia a dia lá. Eu sendo eu, né? Eu sendo mais eu do que aqui ainda. Porque lá vocês vão me ver todos os dias do meu jeito, do dia a dia, comendo batata. Bem aleatório isso que eu falei, né? Mas é isso. É minha rotina mais diária, né? Aqui, eu tô postando agora um vídeo um dia sim e outro dia não. Porque, minha gente, tava postando todos os dias, tava pegando poucas visualizações e eu tava me irritando já de caramba. Todo dia eu postando, me dedicando ali. Eu vou postar mais no meu Instagram que tem mais gente lá. Assim, tem e não tem, né? Porque é mais inscrito, mas tem mais engajamento, né? E é isso, né, Vi? É. Brincadeiras a parte de teu pai. Gosto de assustar, não gosta? Uhum. Ele já aprontou com tu também? Assim? Sim. Te assustou? Uhum. Mãe brecha, eu não... Deu, Vi, viu? Vou botar a curina aqui, não foi, mulher? Olha. De novo? Deixa eu mostrar pra vocês naquele dia a batata... Ah, já tá no fogo, né? A batata de vários quilos, né? Aqui... Essa é pequenininha. Essas daqui não são nada, não. Depois que... Ela tá no fogo lá cozinhando. Eu vou ver se eu... Quando tiver cozinhada eu mostro pra vocês. Aqui é assim. Batata. É ovo. Aqui fora. Os mamão que tão tudo caindo no chão porque tá ventando. Eita, não vendo? Tá chovendo. Olha ali. Os mamão tudo... Menino, olha. Olha só os zirimum como tão ali. Os zirimum. Oh, lá vai eu. Primeiro que não é zirimum, né? É mamão. E eu chamei zirimum pra acabar de acertar. Olha, eles tão caindo tudo ali em cima da casa. Porque amadurece, minha gente. É muito alto o pé. Ai, não dá nem pra atirar. Os bichos chegam lá em cima. Mas aí tem os menorzinhos. Olha esse aqui. Baixinho. O tamanho do pé de mamão. Olha. A gente pega com a mão tranquilamente. Vou botar aqui de chão no chão. Esse aqui. Não sei se presta que já tão murcho, né? Aqui a gente pega... Bem facilzinho. E não tá ouvindo um vento, né? Hoje tava marcando um vento da vaga pra Pernambuco. Não sei se vocês acompanham essas notícias, né? No Nordeste, na verdade. É uma parte aqui. Acho que o Vagreste também tava. Aqui chegou um pouquinho. Que no caso tá... Dá pra perceber as coisas. Pronto tudo mexendo aí. Mas... É... Como é que se diz? Foi bem menos. Mas tá ventando mesmo assim. Não sei se isso vai mudar o tempo, né? O clima aqui. Se inscreve aí no canal. Clique no sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Um abraço pra toda criançada também que tá sempre ligadinha. Inclusive manda um abraço pra Rael, pra Raíssa lá em São Paulo. Um abraço, Rael. Um abraço, Raíssa. Um beijo, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo, né? É. Tchau, tchau.